Olha, eu vou falar aqui que muita gente não tem coragem de dizer, não tem peito de falar e não tem oportunidade, eu vou falar agora. Bora parar esses famosos e esses influencers, ficar criando situação só para aparecer nas páginas de fofoca. E as páginas de fofoca, combinando com os famosos e com os influencers, pagando só para criar situação, criar polêmica, só para ter engajamento e ter visualização nos stories. Bora ter humildade, muita gente sem humildade, desmerecendo uns influencers que é pequeno e os grandes não querem deixar os pequenos crescer. Tá ligado? Vou falar logo. E olha quem falar, ele é quem para dizer isso. Ou não vamos falar isso, que eu mostro o resultado. Eu não sou de ficar criando situação, criando polêmica, só para ter engajamento. O pessoal quer alegria, o pessoal quer conteúdo para ficar alegre. Não é briga, não é forçação de briga, não é forçação de situação só para ter hype. Tá ligado? E outra, se eu tivesse opção, se tivesse essa opção dos meus vídeos nunca aparecer em nenhuma página de fofoca, aparecer em nenhuma página de fofoca, já era, pai. Só porque são ousados, são muito ousados, e pega o vídeo do cara e posta. Se tivesse essa opção dos meus vídeos nunca aparecer em nenhuma página de fofoca, eu não queria de jeito nenhum. Mas pega, pega os vídeos do cara. Oxi.